Manhã de segunda-feira, estamos no Laboratório de Informática da Escola de Ocesano, aqui na cidade de Corotá, onde hoje recebeu a visita do Nelson, ele que faz parte da Pastoral da Criança, né? E veio conhecer aqui o projeto de inclusão digital. Conversamos com ele, ele falou um pouco sobre a nossa realidade, o que ele achou dos jovens que estão participando desse projeto. Olha, eu gostei muito de ver esse projeto. A gente viu aqui mais de 25 jovens, de comunidades rurais, inclusive distantes, tendo acesso a toda essa informação. Porque a gente sabe que a tecnologia, qualquer tecnologia, ela pode aumentar a desigualdade social se não alcança também as comunidades que mais precisam. Isso aqui foi um exemplo muito bonito dessa inclusão, dessa participação. E o mais interessante, eu testei, os jovens sabem, de fato, mexer no computador. Isso é o mais importante. Outra coisa que chama atenção para quem mora na cidade de Corotá, um bom tempo atrás, algumas décadas, é a presença da Pastoral da Criança, que mudou a realidade de muitas crianças aqui na nossa cidade. Qual é a sua satisfação em chegar e encontrar um trabalho que começou com sua mãe? Nos fale um pouco sobre essa realidade. Olha, eu trabalhei aqui no Maranhão, em 1988, 89. E na época da irmã Cristina Schubert, com muitas saudades, a gente fez até um encontro conjunto das líderes de Corotá, lá em Lago da Pedra, na diocese de Bacabal. E o que a gente viu? Que o Maranhão progrediu muito. Me dá essa satisfação, que progrediu uma barbaridade. Os jovens estão sabendo ler, estão sabendo, estive no interior, a capacidade de leitura muito boa, mas, ao mesmo tempo, ainda falta muito para fazer. Progrediu, caminhou acelerado, mas ainda falta muita coisa para fazer em termos de ensinamento, em termos de hábitos alimentares, que o pessoal come, de como lidar com a sua saúde. Agora, a solidariedade continua a mesma. Isso que me anima sempre mais.